Essa não é a irmã do meu filho, tá em perigo, será que ele consegue salvar ela? Ah, o que tá fazendo? Mana! Cacá, volta pra casa agora! Essa não é a minha irmã, tá em perigo, eu preciso ajudar minha irmã, essa não, eu não consigo causar ele, eu só faço devagar! Não consigo ajudar minha irmã sozinha, ela precisa ajudar os meus pais! Tadinho, ele não conseguiu fazer nada, mas pra onde será que o homem estranho levou ela? Vai filho, você precisa ajudar a encontrar sua irmã de algum jeito! Vai, vai, socorro! Filho, o que foi? Que desespero é esse? Cadê sua irmã? Ela, ela, eu não consigo... Calma filho, respira e conta com calma, o que aconteceu com a sua irmã? A mana, ela foi, ela foi levada embora! Levada embora? Como assim? Por quem? Eu não sei, o moço estranho levou ela! Fala alguma coisa, o que você lembra dele? Júlia, calma, ele é só uma criança! Verdade, é, desculpa filho, Gabriel, será que... Ai, deve ter sido aquele homem estranho que conversou com a gente antes, mas eu não lembro praticamente de nada dele, ele só parecia ser um homem comum! Mas pra que ele foi pegar justamente a nossa filha? Não sei, mas olha, não é a primeira vez que estão fazendo isso com a gente! Mamãe, eu tô com medo, o que vai acontecer com a mana? Filho, é... É, não vai acontecer nada, né amor? É, eu e o seu pai vamos dar um jeito nisso, já já ela vai estar de volta! Tá bom! E agora, Gabriel, o que a gente faz? Eu não sei ainda, eu preciso investigar, e pra isso, acho que precisa da ajuda do prefeito! O prefeito? O que ele pode fazer pela gente? Ah, ele vai ter que dar um jeito, é a vida da nossa filha que tá em jogo! Tá bem, tenta ver o que ele pode fazer! Papai! Filho, o que foi? Traz a mana de volta! Pode deixar, filho! Ai, ai, por que isso tá acontecendo agora? Quem é esse cara? E por que ele levou minha filha? Ai, são tantas perguntas, eu preciso de uma resposta! Ai, eu preciso da ajuda do prefeito, ele tem que saber alguma coisa! Seja bem-vindo, prefeitura! Oi, quem é você? Eu sou, é, a nova secretária do prefeito! Estranho, parece que te conheço de algum lugar! Quê? Ah, não, não, acho que deve estar enganado! Tudo bem, o prefeito está? Tá sim! Eu preciso falar com ele! Você marcou horário? Horário? É... não! Todos precisam marcar horário! Estranho, eu nunca precisei marcar nada! São as novas regras da prefeitura! Opa, Gabriel! Prefeito, o que o senhor tá fazendo aqui? Tô com o tempo livre e decidi passar por aqui! Prefeito! Oi! Tá tudo bem? Na verdade, não! É uma urgência! Vamos, entre na minha sala! Mas, prefeito, ele nem marcou um horário! Não tem problema, o Gabriel é... de casa, se é que me entende! Entende! Vem, Gabriel, entre! Quem é ela? A secretária? Bem, ela tava procurando emprego e eu de uma secretária, então deu tudo certo! Estranho, ela parece alguém que eu conheço! Deve ser impressão, mas diga, qual é a urgência? A minha filha foi raptada! Preciso de policiais pra me ajudarem na investigação! É... investigação? Sim, do suspeito! Bem, estamos sabendo que nem um suspeito rodar nessa cidade, mas não conseguimos investigar ele ainda! E é por isso que eu preciso dessa investigação pra já! A minha filha pode estar em perigo! A gente, Gabriel, eu entendo a sua preocupação, mas não podemos parar tudo na cidade apenas pra te ajudar nessa situação! Então, quer dizer que a minha filha foi raptada e ninguém pode fazer nada a respeito? Entenda, não é isso que eu tô dizendo! Eu só... Perfeito, se eu não sair daqui com alguma coisa... Gabriel, olha, eu vou ver o que eu posso fazer, tá bem? Mas preciso que se acalme! É que tudo isso tá acontecendo com a minha filha! Não é normal! Eu tinha prometido a eles que nada ia acontecer se eu entrasse aqui! Confia em mim, vai ficar tudo bem! E você vai conseguir sair dessa! Eu vou conferir com a delegacia o que eu posso fazer, mas acho que apenas consigo disponibilizar um policial! Bem, é melhor que nada! Ai, tem que esperar o seu pai resolver, me deixa muito ansiosa! Mãe, o que é ansiosa? É, nesse caso, filho, é como se fosse nervosa, preocupada... E o que são essas coisas? Ai, é... Depois a mamãe explica, tá bem? Tá bom! Só não sei o que fazer, ficar aqui parada não ajuda em nada! Mamãe, e se a gente perguntasse pro vizinho se ele viu alguma coisa? Hum, só o vizinho é muito pouco, mas acho que dá pra gente fazer outra coisa! Você é um gênio, filho! O que é gênio? É, depois a mamãe explica, agora precisamos ir na rua! Na rua? A gente vai no shopping? Não, a gente vai passear, mas em outro lugar! Eba, passeio! Preciso imprimir alguns cartazes de desaparecida, pode ser que alguém tenha uma informação e possa ajudar a gente! Hum, boa ideia, mamãe! A ideia foi sua, filho! Foi? Foi sim, agora vamos! Passear! Pronto, consegui esses cartazes, e agora só preciso colocar eles nas paredes e nas árvores! Esses cartazes são pra quê, mamãe? Ah, filho, a gente coloca esses cartazes na rua e as pessoas vão ver! E se elas souberem de alguma coisa sobre a sua irmã, vão me ligar! Entendi! E aí a pessoa ganha uma recompensa, né? É, mas pra isso a informação precisa ser boa e ajudar a gente na procura pela sua irmã! Eu tô com saudade da mana! Eu também, filho! Onde será que ela tá, hein? Não sei, ela é muito legal comigo! Eu queria brincar mais com ela de novo! Você vai! Só tenha fé, está bem? Tá bom, mãe! Agora vamos ver... Onde colocar esses cartazes? Coloco aqui, mamãe! Aqui? É! Assim? Isso, tá ótimo! Aqui tá cheio de gente, mamãe! Coloco um monte de cartazes aqui! Hum, parece que alguém tá ficando bom nisso! Coloco um cartaz aqui, coloco outro aqui, outro aqui, cartazes pra um monte de lado! Isso aí, filho! A gente vai ajudar a mana em salvar ela do homem ruim! Espero que sim, filho! Mana? Minha mana, ela tá aqui! Mana, pra onde você tá indo, mãe? Papai, tô procurando você! Eu vou salvar você! Volta aqui! Cadê? Cadê a mana? Ué, o Kaka tava aqui agora? Ah, não! Será que aquele homem estranho também levou meu outro filho? Filho! Filho! Tô ouvindo um choro! Parece o dele! Filho! Mana, desculpa! Filho, o que aconteceu? Eu vi a mana, mãe! Ela tava aqui! Sua irmã? Tem certeza, filho? Ela viu pra mim, saiu correndo! Acho que ela não gosta mais de mim! Não é isso, filho! Você ficou com esse trauma de ver ela indo embora e tá vendo coisas! Tá tudo bem! Mamãe, foi culpa minha a mana ser levada embora? Que isso, filho! Não pensa nesse tipo de coisa! A culpa não é sua! Mas eu nem fiz nada pra ajudar! Você é só uma criança, meu amor! Não tinha muito o que pudesse fazer! Tá bem! Vem, me ajuda a espalhar mais cartazes! Tá bom! Vamos! Coloque esse daqui e pronto! Acho que temos bastante cartazes! Vai ser muito legal se alguém disser algo sobre a mana! É, seria bem legal! Ai, finalmente encontrei vocês! Papai! Oi, amor! O que foi? Conseguiu algo? Eu pedi ajuda ao prefeito e ele não podia fazer muita coisa! Mas, pelo menos, eu consegui um policial pra ajudar na investigação! Olá! Muito prazer! Prazer! Então é essa a criança? Sim! Esse aqui é o meu filho! Ótimo, então! Papai, o que foi? Esse homem é o meu? O quê? É... Não, não! Ele é amigo, filho! Desculpe, garoto! Estou apenas trabalhando! Hum, sei não! O que ele quer com o nosso filho? É que eu lembrei que o Cacá estava na cena do crime! E vi o rosto do homem que levou a nossa filha! Então, eu pensei na ideia de investigarmos tudo isso e ver se ele tem alguma informação que deixamos passar! Hum, não vou fazer nada de pesado com ele não, né? Não, senhora! Apenas algumas perguntas! Tá bem, então! Ué, que cartazes são esses? Eu e a mamãe colocamos alguns pra ver se alguém tem informação da mana! É, não conseguia ficar em casa parada! Ah, entendi! Mandaram bem, hein! Bem, vamos? Sim, policial! Vamos, filho! É, bandagem de carro de polícia! Ah, e o quê? Que... Onde eu tô? Isso... Isso é uma jaula? E por que tem uma galinha aqui? Parece que eu tô presa e eu não tenho como sair de jeito nenhum daqui! Alguém consegue me ajudar? Oi, alguém? Socorro! Você! Foi você que me trouxe pra cá! Exatamente, mocinha! Quem é você? E por que me trouxe pra cá? São muitas perguntas, mas não quero responder elas agora! Você acha que vai me deixar presa aqui pra sempre? O meu pai vai vir e... Ah, pare de falar sobre o seu pai! Por quê? Odeia ele? Odeio e muito! Ele tirou tudo de mim! E olha onde eu tô tendo que morar! Debaixo da terra, como um rato! Mas se você odeia ele, o que eu tenho a ver com isso? Bem, você é filha dele e eu odeio ele! Combina bastante, não é? Tá vendo essa galinha do seu lado? Tô! O que tem ela? Ela era humana também e meu experimento foi um sucesso! Quê? Você transformou ela em uma galinha? Exatamente! E a próxima a ser testada vai ser você! Hum, só tô tentando descobrir qual é a fórmula, ainda não consegui! Eu não posso ficar aqui! Eu não quero ver a galinha! Socorro! Pronto, chegamos! Ótimo, vamos descer! Papai, o que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar e lá dentro eu converso com você! Eu tô com medo! Tá tudo bem, filho! Papai tá com você, tá bem? Tá bem! Venham! Vamos entrar! Pronto, essa é a sala! Ô, filho, pode se sentar ali naquela cadeira! Essa? Isso! É, o que aconteceu agora? Bem, o policial vai fazer umas perguntas sobre como era um homem estranho e vai tentar fazer um desenho dele! Hum... Você se lembra de alguma coisa que aquele homem tinha? Deixa eu pensar... Certo! Ele tinha, é... Ah, ele tinha dois braços e duas pernas! É, tá legal... Filho, a gente precisa de coisas mais específicas! Dois braços e duas pernas quase todo mundo tem! Tenta pensar no rosto dele! Ah, entendi! O que você lembra do rosto dele? Ah, ele tinha um olho! Um olho? Interessante! Não, um não! Eram dois! Dois olhos! Ah! Mas ele tinha uma orelha! Uma orelha? Certo! Ou eram duas? Não, não eram duas mesmo! Senhor Gabriel, acho que não estamos chegando a lugar nenhum! É, eu também tô percebendo isso! É só isso que você lembra, filho? Acho que sim! Certo! Então vamos tentar outra coisa! O que recomenda, policial? Bem, podemos tentar entregar um pincel pra ele e pedir pra ele desenhar o que lembra quando vê o suspeito! Boa! Filho, você sabe desenhar, não sabe? Sei, eu desenho super bem, papai! É, eu espero que sim! Pode entregar o pincel pra ele, policial? Aqui está, garoto! Uou, eu posso desenhar aonde? Em papel, na parede, onde você quiser! Iba, vou desenhar na parede! Senhor, a parede é da delegacia! É uma criança, deixa ele! Deixa eu ver, ele era assim e assim e tinha isso! Parece que ele está se dedicando pra fazer esse desenho! Pois é, eu espero que fique bom! Pronto, terminei! Vamos ver e... Hã? O que é isso? Senhor, acho que é apenas um monte de rabiscos! Rabiscos? Não! Isso é arte! A-R-T-E! Filho, com isso não dá pra entender nada! Desculpa, papai! Tá tudo bem! A gente não pode cobrar muito! Você é só uma criança! Senhor, sei que ele é só um menino! Mas ainda assim não conseguimos quase nada! Eu sei! E que tal se a gente for na cena do crime? Onde sua filha foi levada? Isso! Acho que podemos conseguir alguma coisa por lá! É mais provável! Talvez ele se lembre de alguma coisa! Então vamos pra lá! Pronto! De acordo com as investigações da gente, esse foi o lugar que foram vistos por último! Papai, foi aqui que ele levou minha irmã! Ótimo! Parece que está funcionando! Ah, fale mais, filho! Do que você se lembra? Eu tava andando com a mana e ele apareceu e pegou ela! Isso foi tão triste! Senhor, é bom termos uma direção! Filho, você se lembra pra onde ele levou ela? Acho que foi ali! Foi ali naquela direção, pai! Ótimo! Já temos uma direção! Mandou bem demais, filho! Mandou bem, garoto! Agora seu pai pode ir salvar sua irmã! Policial, leve o Cacá em segurança até em casa! Por favor! Daqui eu sigo sozinho! Pode deixar, senhor! Papai, o senhor vai salvar a mana? Sim, filho! Tudo isso graças a você! Você é um herói! Obrigado, papai! Vamos, garoto! Seu pai ainda tem uma longa investigação pela frente! Tchau, pai! Tchau, filho! Até mais tarde! Com as informações que eu juntei e mais as que o Cacá me deu, consegui chegar aqui! Parece ser uma casa abandonada e, pelo visto, parece que realmente ninguém mais mora aqui! Só se eu errei alguma coisa vindo de lá até aqui! Espera! O que é isso aqui? Uma passagem secreta! Então, quem mora nessa casa não mora na casa em si, mas usa ela como disfarce! Hum, bem inteligente! Ai, eu preciso descer com cuidado! Não tem como saber o que pode aparecer por aqui! Hum, parece que tem uma sala! Mas pra passar eu preciso resolver um enigma! Interessante! Um desses itens no painel é a resposta certa! Deixa eu ver... Sou um material bem valioso! Deixa eu ver... Um material bem valioso! Ouro, carvão e diamante! Hum, com certeza o material mais valioso é o diamante! É, parece que eu tô no caminho certo! A porta se abriu! O que temos aqui é... Outra sala com enigma? Bom, parece que tem os mesmos itens que antes, mas o enigma é diferente! Como você faz papel e livro? Tá, com couro dá pra fazer livro! Mas papel... Deixa eu ver... Ah, a cana de açúcar você faz o papel! E com papel você faz o livro! Perfeito! Mais um enigma resolvido! E agora eu cheguei em... Mais uma sala com enigma? Ah, uau, hein? Os mesmos itens com outro enigma! Sou a melhor comida que existe! Comida! Só tem pão e maçã dourada! Com certeza pão não é a melhor comida de todas! E sim a maçã dourada! Ah, essa foi fácil! Mais um enigma resolvido! Espero que tenha sido a última sala! Oh, parece que essa é a sala! Mas não tem ninguém aqui! Uma jaula? Então será que era aqui que a Helena estava? Ai, que ambiente horrível! A minha própria filha estava aqui esse tempo todo! Como eu pude deixar isso acontecer? Ah, socorro! Filha, ela tá aqui! Helena! Pai! Cheguei pra te tirar daqui, filha! Ai, ai! Novamente o agente Gabriel salvando o dia! Você não cansa de ser chato, né? Pare agora! Ou se não, eu vou atirar! Hahaha, eu tiro então! Quem é você? E por que raptou minha filha? Essa família gosta de fazer perguntas, né? Mas enfim, não vou responder isso agora! Responda ou eu! Oh céus, ele vai atirar! Hahaha! Eu sei que você não vai atirar, gente! Primeiro que você não quer ver sua filha presenciando uma cena dessas! E segundo que sabe que tem informações sobre tudo de ruim que tem nessa cidade! Ai, você! Então, o que vai acontecer é o seguinte, você vai ficar aí paradinho enquanto eu saio bem tranquilo! E em troca você pode ficar com a sua filha de volta! Muito bem agente, tchauzinho! Pai, o que você tá fazendo? Corre atrás dele! Não, filha! A minha prioridade é você! Mas pai... Se afasta! Eu vou tirar você daí! Pronto! Pai, obrigada por me salvar! Foi tão horrível! Ah, eu imagino que você passou por aqui! Desculpa ter demorado tanto! Tá tudo bem agora, mas pai, quem é ele? Eu ainda não sei! Eu preciso de mais informações pra descobrir! Mas vem, vamos pra casa! Sua mãe e seu novo irmão estão com saudades! Vamos! Esse agente Gabriel é um chato! Sempre ele aparece pra parar a gente! Mas isso não vai ficar assim! Eu vou voltar mais forte! E não vou estar sozinho! Hahaha!